Fui convidado nessa época por grandes pastores, líderes de grandes igrejas evangélicas, para que eu fosse pastor. Sério mesmo? Sério. Mas proposta financeira? Não, propostas eu não cheguei, eu não sei andar sem Maria. Mas imagina, os caras sabem que você... É, mas a obra era grande. Eu era um juiz, eu fazia participação na TV Globo, em duas afiliadas de TV Globo, em Recó, na qual eu cheguei a bater, em Ibope, o Bom Dia Brasil. Olha só. Então, havia um... Sim, sim. Então, as pessoas, aqui de São Paulo, as pessoas chamaram para que eu pudesse vir, participar. Duas coisas. Nossa Senhora e a Eucaristia. Então, dentro, nesse período difícil, nunca me senti desamparado por ela. Então, há três anos, eu estou em Guadalupe. Pós-pandemia, primeira viagem, e aí eu vou como peregrino de Padre Fábio. E lá, algo muito marcante acontece. porque eu estava na igreja e me sentia, mais uma vez, chamado a viver esse processo de uma dedicação absoluta. Porque era como Maria dizendo que tinha espaço para mim, no seu colo. Eu volto. E ali até tem algo muito impressionante. Minha esposa, na hora, começa a chorar e diz, olha, você vai fazer um... um exame, porque meu pai morreu de câncer de intestino. E eu precisava fazer uma colonoscopia. E ela disse, olha, não tem paciente, não tem nada. Minha agenda é muito lotada, como psicólogo. Eu tenho lista de espera, é uma coisa, eu atendo 13, 14 pacientes por dia. Nossa Senhora. É assim. A maioria online. A maioria online. Não. Não? Não. A minha hoje é 50%, 50%. A da minha esposa, que também atende, também nessa mesma realidade, 80% online. A minha esposa, eu preciso dizer, dentro dessa realidade, que depois de separado, eu vivi um casamento, um recasamento. Estamos em processo de regularização. Eu não ando um milímetro fora da igreja. Isso mesmo. Está certo isso. De volta, de restauração, enfim. Então, eu vou para Guadalupe e ela sente no coração que eu preciso fazer um exame que Nossa Senhora estava pedindo a ela. Quando eu volto, que eu chego, que vou fazer esse exame que ela pediu, a colonoscopia, tem lá um pólipo com característica de um câncer maior que dois centímetros e que precisa ser interno para fazer essa, para fazer a extração, ser hospitalizado, a gente marca o dia e tal. Mas havia uma certeza muito grande no meu coração. Nossa Senhora tinha colocado aquilo no coração dela. Claro que era para me curar. um médico chegou para a minha esposa e disse, olha, você vai viver uma... Ele é muito ansioso, ele pode ter medido e tal, porque a característica aqui é bem de câncer. E nós preparamos todos os dias, lá vamos nós para o dia da... para a sala de cirurgia. Eu entro na sala de cirurgia, a enfermeira tem um terço pendurado aqui. e aí eu disse, olha, vai dar tudo certo, vocês vão abrir, vai ver e Nossa Senhora já foi, já resolveu. Eu ia dormir, tanto é que levei mala para... Já estava no apartamento, para resumir a história em 40 minutos. Eu estava de volta, na verdade, o médico vai falar à minha esposa, minha esposa, quando vê o médico, diz o que é, pensando que algo mal tinha acontecido, aí ele disse, eu só posso dizer uma coisa, milagre, fé. A expressão foi essa, fé. A gente tocou, saiu, vamos fazer a biópsia, mas 99,9% de não ser câncer. Com uma hora, eu estava em casa, não senti uma dor. Ano seguinte, eu viajo para... Ano passado, ano passado, passado, viajo para Sanstato, também como peregrino, com o padre Fábio. E lá, uma freira brasileira muito carinhosa com todos nós, Isabel, e ela pede para que a gente coloque uma intenção e deixe ali. E que é rezado, é orado, e que Nossa Senhora, três vezes admirável, conceda a graça. E eu pedi a saudade do altar. Sabe, Guto, eu não sou diácono para mim. O dom não é para meu favor, isso não é... para os outros. E eu pedia no escrito que eu queria voltar a viver aquilo que o ministério que Deus tinha conferido a mim, o ministério do sacramento da ordem imprime caráter indelével, que significa dizer, uma paga, uma vez diácono, sempre diácono. E que eu não posso reter isso. E eu pedia que as mãos, que o coração consagrado pudesse abençoar as pessoas. E que Nossa Senhora me desse essa graça. Saímos dali, daquele momento de oração em Xanstati, fomos para a missa numa igreja moderna, bonita, que fica perto. O padre faz a missa, eu tinha sentado lá atrás, e ao final da missa o padre diz assim, padre Fábio de Mello, diz assim, olha, eu vou abençoar os objetos que vocês compraram. E aí umas pessoas que estavam na frente, mas padre, a gente deixou no ônibus, porque houve um deslocamento. Aí ele disse, abençam, segue e chega aonde nós colocamos o nosso coração. Então não se preocupem, os objetos serão abençoados. E do nada ele diz assim, não é assim diácono Fabiano. Olha que coisa. A bênção, ele estava lá atrás na missa, e ele repete, diácono Fabiano, não é assim que acontece. Aí eu disparo num choro. aí termina a missa, ele disse, Fabiano, o que é? Eu até tirei foto do que eu tinha colocado como pedido, e eu digo, e isso padre que eu pedi a Nossa Senhora? Isso ano passado. Aí no final do ano eu vou a Assis. E lá uma guia paraibana diz, Fabiano, tem um freio que faz oração e ele fica ali onde São Francisco lavava as chagas dos leprosos. Você quer receber essa oração? Ele diz, está aqui, quem mais quer? Oxe, tem hora se não quer. Para tudo que eu quero ir lá. E aí eu vou ao Frei. Quando o Frei coloca a mão em mim, primeiro eu tenho uma outra coisa, eu acho que eu vou pedir música no Fantástico diante de tanto diagnóstico, já foram três de câncer. Três diagnósticos. Mais uma vez, eu estava, há três anos, eu lutava com o PSA, lutava com o PSA alto e sempre indicativo de câncer. Faz biópsia, que é invasivo, é terrível, enfim. E sempre, não dá câncer, mas sempre indicativo de câncer. Faz o PSA, sempre indicativo de câncer e tal. Quando eu fui pela primeira vez, o médico diz assim para mim, Fabiano, 70% de chance de ser câncer. Meu mundo caiu mais uma vez de novo. Quando o Frei coloca a mão em mim, ele diz, Fabiano, não é câncer, é próstata inflamada, cuide disso. Eu disse, não é câncer? Ele disse, não, é próstata inflamada, cuide disso. Quando eu voltei, eu tratei como próstata inflamada e, de fato, depois de três anos, a próstata normalizou. Mas, quando ele colocou a mão em mim, aí ele disse, quem é você? e começou a falar da obra que havia sido feita. E diz que eu tenho ainda um trabalho para ser feito dentro da igreja. E, disso tudo, e que Nossa Senhora, inclusive, dará um padre para que a acompanhe. e eu volto. E aí acontece, Guto, algo como profecia que se realiza. Porque, quando, do nada, um vídeo meu, eu uso o meu Instagram, arroba Fabiano Moura de Moura, deixa eu fazer aqui. Fabiano Moura de Moura. Moura de Moura. Fabiano Moura de Moura. É, para evangelizar. E, do nada, depois disso, começa a ter um algo que não se justifica. Você lida com isso, começa um vídeo organicamente dar três milhões de visualização. É algo impressionante. Outro, um milhão. Outro, um milhão. E as coisas assim começam de uma forma muito intensa a dizer, cumprir aquilo que o padre tinha recebido. E eu só posso dizer, mais uma vez, mãos de Maria. O meu lema diaconal é pelas mãos de Maria, permaneus Maria, pelas mãos de Maria. Então, essa realidade e viver essa confiança em Nossa Senhora do ninguém se sinta excluído da igreja e do viver a condição de igreja e eu ouço em Maria e aqui entra aquilo que nós conversamos no começo, eu toquei, eu tenho certeza, pelo menos em dois santos. Um João Paulo II, que eu tenho pedido essa graça. E o outro, Mons. Jonas Abib. Sem dúvida. Ele tem... E cada vez mais eu digo a você a confiança nisso. Desse meu desejo e repito, Guto, eu entendo que esse ministério não é meu e pela força da igreja e pelo acolhimento do que eu tenho tido nesse processo, eu acredito firmemente na volta para viver esse ministério. Sem dúvida. Sem abrir mão de um milímetro me afastar daquilo que a igreja me chama a viver. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho04 de Devo eu conheço e aqui Legenda Adriana Zanotto